e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação de mapa agora a mansão do michael de gta 5 uma versão beta que está em desenvolvimento onde a localização aqui no mapa fica bem aqui ó perto de muliolande aqui exatamente aqui nessas curvinha dessa subida aqui ó cruzamento muliolande facinho o autor eu creio que seja michelle né havia sido compartilhado pelo canal th player que já não existe mais mas o quando eu fiz o download dentro da loja tinha um nome da michelle michelle works é a mesma que está convertendo vários objetos de cenário para gta sandras então eu vou deixar os créditos da michelle mesmo qualquer coisa o pessoal comenta aí e vou ter que deixar o link de download olha só a casa aqui ó a entrada da em da casa vamos confirmar no mapa é que mesmo olha só que legal ó ficou bem adaptado para você poder entrar na casa ou foi deixado na altura que bacaninha só que como eu disse é uma versão beta é que é só uma demonstração do que vai estar sendo feito só estrutura da casa vai ter tá bom pra vocês verem como é que tá ficando olha só as texturas contém mip mapping ser feito de borrado com de longe na textura na grama mas quando você chega perto ela fica bem nítida olha só a perfeição da textura tá muito legal tá então é uma conversão recente agora de 2017 não sei qualquer um mês mas é recente então falta adicionar objetos na casa os móveis coisas no cenário a estrutura está quase pronta já dá pra você ver que está muito boa por fora vamos vamos ver a casa aqui por cima olha só a mansão até que ficou bem ajustadinho aqui no cenário olha aí o o fundo da casa gigantesca né está gigantesco tem até as piscinas ficou bem adaptada aqui no cenário né uma adaptaçãozinha bacaninha ficou muito legal as texturas todas com mip mapping é que você vê a grama de longe fica embaçado mas de perto você consegue ver bem nítido os cascados tudo bem legal em a textura está tudo em alta definição aqui a vegetação você vê em alta definição onde chega perto não fica aquele embaçado igual gta visa fica bem nítido olha só tá bem realista essa vegetação que o nível de detalhes não tá grande né bem alto mesmo cenário a casa por fora né falta adicionar os objetos móveis os pequenos próprios dentro do da casa né porque vai ter só algumas coisinhas mas faltam os móveis né que é só a versão beta só pra vocês verem como pode estar ficando tá bem legal aqui ó pelo menos já tem alguma coisa né eu vou ter que deixar o link de download no gta inside também vou criar um novo link pra ficar com essa versão aqui fácil de instalar através do mod loada que eu deixei no esquema aqui aí vocês testem aí tá só fazer o download os créditos aí da michelle olha essa grama como tá bem perfeita né ó a textura aí vocês façam download e adiciona no mod loada diretamente ó que ele já vai carregar tá muito legal é muito legal mesmo você vê o cenário a cidade toda aqui bacana hein e vamos ver aqui no interior da casa como disse falta objetos a serem adicionado né tem as marcações dos objetos aqui onde deve estar onde deve ficar posição alguns já foram colocados né como se esquadro lustro e aos poucos vai sendo adicionado na versão beta aqui você já pode ter a noção de como tá ficando o interior da casa vamos fazer de conta que o michael tá fazendo a mudança dele aqui pra san andreas com a família dele né olha aqui os quadros os livros as texturas em alta definição dos livros muito legal ó o que já tem já tá bacana né falta adicionar o sofá aqui ó na marcação tudo e já tá ficando bem legal hein o quadro do cachorrinho já tá aqui ó tem até os home títulos vai ter uma tv aqui se não me engano olha aí o fundo da casa que você visualiza ó você vê a cidade bacana vegetação a cozinha também já tá quase pronta faltam os talheres um projetinho bacana que é muita coisa pra ser adicionado como vocês podem ver são muitos os detalhes não é algo básico igual o sandras normal né a entrada da garagem aqui faltaria os ferramentas tudo subindo aqui pela escada os quadros tudo em alta definição bacaninha aqui é aquele quarto fechado o quarto do filho dele tem uns quadros aqui ó os quadros bacaninha dos filhos deles mais novos ué isso aqui eu acho que é o quarto da menina já até esqueci o do moleque olha só já tem até os adesivos aqui nas paredes já tá quase pronto também falta só os móveis e tudo o bom que as portas talvez já seja aquelas portas entraves tal já tá aberto provavelmente vai ser aquelas portas lá aqui que se movimentam aqui os quartos dele né então o Michael tá de mudança aí agora vocês vão ver como quando o Michael se mudou pra pra Los Santos pra ficar bacaninha aí pro seu GTA olha aqui o quarto de trocar de roupa já tá quase no esquema sapato da mulher dele e tá ficando bem legal se quiser testar é só fazer o download aí o link está na descrição do vídeo pra vocês testarem pra ver como é que fica aí no GTA de vocês pois está ficando muito legal aqui vai ter acesso também dá pra ver alguma coisa né vamos ver mais pra frente aí como é que fica esse projetinho aí beleza a sala aqui tá legal também a piscina é só colocar aquele carinha fazendo em yoga lá com ela os skins já tem um monte aí de skin pack de pedestre já postei um monte de GTA 5 pack de armas e veículos olha só que bonito né e é isso aí galera beleza então então fui e aí